Na Mira do Cleiton. Apoio Top Gas, Autoelétrica Bom Jesus, Algodão Doce, Padaria e Confeitaria, Cakes e Companhia, Farmácia Provida, Mercado Queiroz, Funerária Central, Placar, Café Preto Bom, Bar da Resenha, Manuel Lanches. Noite de quarta-feira após acabar a chuva, pesada que caiu nessa noite de quarta-feira, nossa equipe de reportagem foi chamada aqui no Jardim Portal do Sol, aonde uma casa foi tomada por água. A enxurrada do jeito que veio da rua entrou, adentrou a casa e inundou toda a casa. E a moradora pede providência para as autoridades competentes. Veja a matéria. Não é a primeira vez. Já tinha acontecido, só que não entrou, adentrou para dentro da minha casa. E dessa vez agora a água tomou conta de tudo. Entrou, encheu de barro a minha casa inteira, do começo até o final. Cristiane, o que você quer nesse momento falando com a nossa equipe de reportagem? Eu gostaria que alguém tomasse uma providência, a prefeitura ou daqui do bairro. Eu não sei como funciona sobre o asfalto, organizar, se fizesse a boca de lobo, né? Porque nessas condições e o prejuízo que a gente tem, não dá para ficar assim. Eu quero que tome providências, por favor. Cristiane, você pode ir falando, eu só vou filmar aqui. Aqui, a maioria da casa dela, aqui é na entrada, como vocês podem ver, ficou só o barro, mas a casa dela foi tomada. O fundo, vocês vão ver alguma foto? Eu quero virar aqui, mostrar para vocês. Aqui é uma esquina, né, Cristiane? E nas contas você vai mostrar, a água ela para aqui e não consegue ter saída para lugar nenhum. Ela não tem saída para canto nenhum. Ela fica acumulada desde o começo até o final. Eu vou mostrar para vocês o final que ela fala. Ela passa esse caminhão aqui? Não, ela fica até a caçamba. Até ali o caminhão caçamba que vocês estão vendo. Isso. Cristiane, mais uma vez, o seu apelo e hoje realmente sua casa foi inundada? Sim, hoje pela primeira vez a minha casa foi inundada e o meu apelo é que é o prefeito, a prefeitura tome conta, faça alguma coisa. Ou alguém aqui que fez esse asfalto, eu não sei como funciona, mas eu vou atrás, eu vou me informar, entendeu? Para que façam e tomem providência. E não só fiquem como eu vou fazer, mas que façam. Porque não foi só eu, eu tenho certeza que não foi só eu que foi alagada. Também tem o meu vizinho lá no canto também, que com certeza deve ter entrado água na casa dele. Cristiane, algo mais informar as autoridades desse momento? Sim, eu gostaria que eles tomassem providência, porque toda essa terra, todo esse barro que se acumula aqui, ele vai ficar cada vez maior. Isso aqui hoje uma máquina veio, tirou muito barro daqui, você pode olhar lá onde tem barro lá em cima, que foram eles que tiraram. Mas não tem condições de ficar nessa situação, tem que ser tomada uma providência. Tudo bem, tá aí, Cristiane. Algo mais, Cristiane? Não, muito obrigada a você por ter vindo, né? Por ter feito essa reportagem hoje. A gente veio aqui agora, mais próximo, mostrando para vocês, aqui é asfalto, né, Cristiane? Sim, é asfalto. Olha só, a altura está de terra. De terra, isso porque foi tirado com uma máquina, uma patroa. Olha só, lá em cima, não dá para ver como está escuro, mas até ali é o portal do céu que começa com asfalto, mas existe terra nas últimas ruas. Essa rua é que dá em frente ali a subteria italiana, é isso, né, Cristiane? Isso, isso mesmo. Então a gente vai andar mais um pouquinho aqui, muito barro. Olha só o que ela falou da terra que foi tirada. A gente vai mostrar aqui para vocês. Isso aqui, ó, foi a máquina hoje que veio aqui, né? Hoje a máquina veio e fez essa retirada, jogou também lá no córrego, lá dentro também. E aqui eles abriram aqui, né, Cristiane? Sim, eles abriram para poder tirar o acúmulo, né? Porque se vir a água de novo, não entrar dentro de casa. Pessoal, aqui é asfalto, mas muita terra, a gente não consegue ver o asfalto, muito barro. Então a gente vê aqui que a máquina fez aqui, ó, como está escuro, desculpa, com a mão. E para ela cair, porque existe o córrego do André lá e com certeza fazendo aqui, a água deve descer mais. Para que não entre na casa da Cristiane, é um provisório dessa noite, né, Cristiane? Eu espero que seja um provisório, porque é muito assustador você olhar e ver a sua casa toda alagada. A região onde a gente está, ali é a casa da Cristiane, a próxima é um lote de água e a já é a casa dela onde entrou a água. Então nós estamos aqui, ela faz um apelo e a gente vai estar levando as autoridades para saber o que vai ser feito nesse momento, nessa noite de quarta-feira. Olha só como é que está aqui no Portal do Sol, né? A gente mostra para vocês e a gente vai pegar a resposta do prefeito, o secretário de obras, para saber o que vai ser feito para que isso não aconteça com os moradores aqui do Portal do Sol. Nesse momento vamos ver algumas fotos de como ficou a rua e também a casa da Cristiane após a chuva que caiu na noite desta quarta-feira. E também o trabalho aí da Secretaria de Obras fazendo um paliativo para resolver os problemas dos moradores e também da Cristiane, ali do bairro Portal do Sol. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.